O Newcastle está de volta na Champions League para a próxima temporada depois de 20 anos. Doideira, né? Faz muito tempo isso. Qual o nosso objetivo hoje nesse vídeo? Vamos tentar ajudar o Newcastle a ir longe nessa competição, mas com um reforço. Cristiano Ronaldo sai da Araba Saudita e vem para o Newcastle, para essa missão pesada. E com ele, ele traz um desafio. A cada gol que o CR7 marcar, ele pode fazer uma contratação internacional, uma contratação de peso. Mas quem vai definir a nacionalidade do jogador que o CR7 vai trazer junto com ele é a Roleta. E a Roleta também vai indicar a posição do jogador que Cristiano Ronaldo vai contratar depois de marcar um gol. E não acabou por aí. A cada assistência que o Cristiano Ronaldo der na Champions League com a camisa do Newcastle, ele vai ganhar um upgrade de 50 pontos em alguma habilidade. Newcastle pegou até que um grupo tranquilo, com a Jax, Napoli e Rangers. E o time inicial está montado dessa maneira, CR7 liderando todo mundo e usando sua camiseta número 7. Vai ter uma nossa estreia já indo aqui com o Newcastle. Murphy se manda na velocidade contra o Ajax, a nossa estreia já tocou, toca para o CR7. Ia ser o nosso primeiro gol com ele. O que é isso? O que é isso? A zaga parou. Eu vou tomar gol. Não, não, pega. Não, não tem como eu tomar gol. O que aconteceu com a zaga, gente? 1x0 a Jax. A missão do Cristiano Ronaldo aqui com o Newcastle começa complicada. E a Jax está vindo com o Sanches. Será que a gente vai começar perdendo esse jogo aqui, mano? A gente tem que fazer um golzinho ou dar uma assistência para reforçar o time. Poupe do céu nos salvou. Passa, Cristiano. Passa, passa. É agora, gente. CR7. Cristiano Ronaldo. Sim. Coisa linda, Cristiano Ronaldo. Estamos com o empate e estamos na segunda posição. O Napoli venceu o seu jogo e está em primeiro. Mas como o Cristiano Ronaldo marcou um gol, a gente pode fazer a primeira contratação do time. Então primeiro vamos girar a nossa roleta da nacionalidade. Vamos buscar qual país vai ser o jogador. Argentina? Brasil? Ih, Brasil. Coisa linda. Mas calma, não fique feliz porque a gente vai ainda para a posição. Girando agora a roletinha das posições. Quem vai vir? Quem vai vir? Lateral, ponta, meio campo, venci, volante. Volante. Ok. Queria um ponto esquerdo chamado Vini Júnior, mas a gente vai buscar um volante. Bom, olhando o meu time aqui, a gente tem um bom volante, que é o Bruno Guimarães, mas ele joga de meio campo central. O que eu posso fazer é o seguinte, fazer uma trinca brasileira dessa forma. Bota o Bruno Guimarães no lugar desse Longstaff, tira o Longstaff e traz o Casemiro. E a influência de Cristiano Ronaldo deu certo. Casemiro aceitou jogar no Newcastle e já está aqui pronto para o desafio. E agora a gente tem essa trinca aqui de jogadores brasileiros. O Casemiro é volante e não meio campo central. Vamos até ajeitar aqui. Traz ele para trás. Não, peraí. Volante. Volante. Volantão. Volantaço. E o nosso segundo jogo é contra o Napoli. Precisamos vencer. O Napoli vindo para o ataque. Calma que a gente está com marcação agora boa, porque a gente tem um Casemiro no time. Eles vão tocando e a gente já chega roubando. Boa, linda roubada. Vou marcar aqui no meio. É o Simeone. Tocou bem. Vai chutar. Tem a marcação. Ele protege. Ele bateu. Poupe. Poupe salva tudo. Faltinha para o Napoli. O Napoli está melhor. A gente só teve uma chance até agora no jogo. 30 minutos de primeiro tempo. Ih, rapaz. Os caras vêm de jogadinha e saem. Perdeu, hein? Perdeu. Contra-ataque. Casemiro. Ele foi contratado agora. Já solta no Cris. Cristiano Ronaldo. Se manda. Se manda. Se manda. Se manda. Xiii. Faz, 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 faz. Cadê? Cadê? Traz o Si para a gente. Contra-ataque dos caras. A marcação está aqui. Isso. Olha o Casemiro, ó. Trazendo esse perique para o meio campo. Cris. Tocou na ponta. Boa bola. Se manda o Murphy. Fuxou. Cristiano. Nossa Senhora. É, e como nós estamos vendo, vencemos por 1x0 com esse gol aí. Cristiano Ronaldo. Se tem gol, tem roleta. Girando. Primeiro da nacionalidade sempre. E Brasil de novo? Não. França. Hum, interessante. França tem vários jogadores bons. Eu só não quero o volante, porque a gente já tem o Casemiro. A gente está muito bem servido de volante. Agora, talvez um ponto. Lateral direito. Putz. Lateral direito francês bom. O atacante. Não, lateral direito. Nosso lateral direito é o Trippier. Ele é bom. Esse é o problema. A gente tem que ter um lateral direito de qualquer forma, porque a roleta trouxe para a gente. Tem que ser francês. E bom, fomos até Barcelona. O melhor francês lateral direito que tem no jogo. E o Cristiano Ronaldo, novamente, com a sua influência, trouxe um jogador interessante. E olha só, tem uma coisa muito interessante dele, que ele faz a zaga também. Então, a minha ideia é o seguinte. Colocar ele no lugar desse jogador. E assim, a gente vai ter o Trippier e o Condé, agora, que é lateral direito improvisado na zaga. Depois de duas rodadas, a gente chega na liderança. E agora, a gente já tem o desafio contra o Rangers, que não pontuou até o momento. O jogo é na casa deles, então a gente vai pegar o avião e vamos até a Escócia. Eu acho que o Rangers é da Escócia. Temos um escanteio. O Cristiano Ronaldo está ali no primeiro pau. Vamos lá. Vamos tentar fazer ele se mexer. A bola vai na direção dele. Tirou. Calma. Aqui é um ataque nosso ainda. Tem uma chance ainda. Bola lá atrás. Não deu. O Cristiano recebe na frente. Bota na frente também a bola. Vai bater. Vai bater. Gol. É do brabo. É do sete. E não teve o si ainda, oficial dele. Isso está me deixando meio irritado. Se tem gol do Cristiano Ronaldo, tem que ter um si. Contra-ataque nos caras. Olha o Condé. Na sua estreia aqui, já correndo. Bora, Condé. Fecha aí. Boa, Condé. Falta para a gente. Vamos botar essa bola na área. Cruzamento do lado. Ai, perdeu. Como isso, mano? Como ele conseguiu perder? Contra-ataque deles. Tem que cuidar. Vai chegando outro aqui na marcação. Boa. Fechou bem. Tem dois em cima. Eita. Perdeu, hein? Ainda a bola com eles. Casemiro está aqui na marcação. Gira. Não deixa bater. Não deixa bater. Isaac. Olha o Cristiano Ronaldo. Olha o Cristiano Ronaldo. Ai, não. Bom, de 1x0 em 1x0, a gente vai indo longe. Chegamos a sete pontos. Estamos na liderança junto com a Jax. E o Cristiano Ronaldo marcou. Rodando. É a roleta da alegria que vai trazer agora um jogador do país. Brasil de novo. Mano, vocês vão achar que eu estou trapaceando aqui. Mas está caindo o Brasil o tempo todo mesmo. Só não queremos lateral, direito e volante. Lateral, direito e volante, não. Lateral, direito. Zagueiro. Olha, bom. A gente está fazendo uma baita zaga, né? Já temos o Condé. E agora a gente vai trazer o zagueiro brasileiro. Bom demais. Dessa vez, Cristiano Ronaldo ligou para o Militão e falou Vem correndo para cá. E o Militão já chegou aqui. Já está usando a camisa do Newcastle. Com isso, temos uma nova dupla de zaga com um jogador improvisado. Verdade. O Condé é o nosso zagueiro lateral direito. E o Militão chega para ser o xerife. Assim eu espero. Cristiano Ronaldo tem três gols até o momento na Champions League. E está ali na quarta posição na artilharia. O Tartaruga Ninja é um artilheiro. Mas Tartaruga Ninja, a gente vai te alcançar. E rapaziada, se você não deixou o like e não inscreveu no canal, faça isso agora, tá? E se você está curtindo esses vídeos e querem mais vídeos assim, comenta aqui, beleza? Não custa nada e ajuda muito. Inclusive, se você não fizer isso, Cristiano Ronaldo vai jogar uma maldição para o seu time. E seu time não vai vencer nada, nunca mais. Vamos continuar nossa história. E esse que era o jogo teoricamente mais fácil. Deu ruim, rapaziada. Tomamos 1x0 dessa forma aí. E para fechar o caixão, um golzinho de pênalti. Fechando 2x0 para o Rangers. Perdemos para o time que não tinha pontuado, nem empatado. Só tinha perdido até o momento. E perdemos em casa. Sem gol e sem assistência do Cristiano Ronaldo. E essa derrota custou caro. Porque agora a gente vai pegar o Ajax, que tem 10 pontos. E está em primeiro. Tudo bem que o Nápoles só tem 3 pontos. Mas, mano, a gente tinha que ganhar já para ficar bem garantidinho para a próxima fase. Já vem nosso time tomando contra-ataque. Não pode deixar o Ajax atacar, não. O Condé foi dar um combate lá em cima. Volta o Condé. Cadê o Casemiro para botar uma ordem aqui? E os caras estão chegando. Éder Militão entrou. Era para melhorar a zaga. Não piorar. Olha o Timber. Tocou atrás. Socou bem. Éder Militão. É isso. E o Ajax segue atacando. A gente segue se defendendo como dá. Que bom. E aquela falta de habilidade. Olha, um contra um, tá? Nosso lateral esquerdo é fraco. Ih, foi driblado. Levou. Meu Deus do céu. Cris, Cris, Cris. Cris se manda. Ele não é muito rápido. Tem que aparecer alguém aqui. Boa bola. Isaac. Isaac. Boa assistência do Cristiano Ronaldo. Mais 50 pontinhos e alguma habilidade dele. Ai. Tocou aqui. Vai passar lá. Está impedido, não. Tentaram puxar o homem. Solta. Larga. Larga. Lá vai ele. Pai é brabo. Pai é brabo. Pai é brabo. Pai é brabo. Não. Bom, como vocês viram, o CR7 deu sua primeira assistência. Tem 3 gols e agora 1 assistência. E a gente pode upar 50 pontinhos em alguma habilidade que ele tem. E eu estou pensando em botar aqui em aceleração. Vai até sobrar ponto. E aí a gente poderia botar em outra habilidade. Bom, e assim a gente fez. Usamos 50 pontos na aceleração. Sobraram 23. Dos 23 a gente botou o que tinha em pique. Sobraram 3. E dos 3 a gente botou em agilidade. Indo para 78. E a gente vai para o último jogo da fase de grupos já classificado. E agora eu vou confiar no FIFA. Ok, o jogo rolou. O Newcastle venceu. Porém, Cristiano Ronaldo não fez gol. Agora resta saber se ele deu uma assistência para o Joelito. Mas eu acho que também não. E rapaziada, não é que o Cristiano Ronaldo deu uma assistência mesmo. Ele estava com uma. Agora, como vocês estão vendo, ele tem duas assistências. Então a gente tem mais 50 pontos para upar ele. Pronto. O fôlego foi até 99. Sobraram 18 pontos. Eu usei na força. A gente chegou a 91 ali com a força. Cristiano Ronaldo ficando cada vez mais monstro. Na fase de grupos, a gente ficou na primeira posição. 13 pontinhos. A gente teve realmente aqui um desempenho bem legal. E Cristiano Ronaldo está ajudando o Newcastle com gols, assistências e contratações. Mas agora, oitavos finais, o bicho pega. E o nosso caminho é longo. Para começar, temos o Porto fora de casa. Mas para esse jogo, eu resolvi fazer uma mudança. Murphy vai para o banco e Almiron vai ser o nosso titular. A partida foi intensa. A gente venceu por 2x1. Mas por que vocês não estão vendo imagens do jogo? Porque eu tive um problema e não capturou aqui imagens do jogo na hora. Que beleza, né? Mas enfim. 2x1. Militão abriu o placar. Eles conseguiram o empate. Não. Cristiano Ronaldo aumentou 2x0. E o Taremi fechou lá e fez o golzinho do Porto. Grande vantagem do Newcastle. Cristiano Ronaldo não deu assistência, mas ele marcou gol. E se ele fez gol, temos contratações. Eu já estava com saudade de você, tá, Roleta? E por favor, vamos ver se a gente tem sorte agora. Nacionalidade eu nem digo, né? Porque, mano, tem jogadores bons aí de vários lugares. Inglaterra parou na Inglaterra. Beleza. O negócio está na posição. A gente só tem pego posição de defesa. Eu queria um cara para ajudar. Não, não, não. Jogueira de novo, não. Não, ô. Maguire, você vai ser o escolhido. O jogador escolhido da vez foi o Tomori. Ou Tomori. 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 Enfim, vocês entenderam. Ele é um baita zagueirão. O problema dele é que a gente tem já Militão e Condé. Então, assim, cara, vai ser complicado para ele. Mas estou pensando em transformar ele em titular. E aí, o Condé vai ser banco do Tripierre. Ou até titular. Porque, olha só, ele tem até o Oberal melhor aqui, mano. Acho que vou fazer isso. Vamos testar para ver o que dá. É o jogo de volta. A gente está na vantagem com 2x1. Mas não tem nada garantido. Volta para o Newcastle. Cadê? Marcação vem em cima. Isaac consegue girar. Ah, era o passe. Joel, então. Se manda. Aí. Cristiano. Nossa. Eles giram. Nossa, o lateral esquerdo é horroroso. Olha aí, fala dele. Contra-ataque. Cris. Almiron. Cris. Almiron passou. Boa bola. Almiron. Pegou o goleiro. Pondé de novo aqui fazendo a sobra. Ele, Martínez. Fechou direitinho. Fechou direitinho. O segundo passa atrás. Militão. Os caras tocam para fora. Eles estão apostando bem pelo lado esquerdo, né? Por que será, né? Olha aí, ó. Militão. Empatezinho mantido. Passamos de fase. Pode comemorar. Mas não teve gol nem assistência do CR7. E nas quartas de final a gente vai pegar a Juventus. E aqui a gente tem um problema. Que o primeiro jogo é na nossa casa. E a gente vai decidir na Itália. Sem mudanças no elenco. E vamos continuar assim. Olha o Casemiro puxando o contra-ataque. Rolão para o Almiron. Almiron se manda. Tem o Cris. Pô, Almiron. Está de sacanagem. Isaac. Ele é rápido. Boa. Mais um contra-ataque bom nosso. Isaac. Tem que fazer. 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 Está lá. Está lá. Um. 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 Vamos. Vamos. Mais uma boa chegada nossa. A gente tomou um golzinho, rapaziada. Tomamos um golzinho. Está um a um. A gente vai tentando alguma coisa aqui. Os caras estão marcando bem. Pô, bola. Cris. Gira. Toca no Joelinton. Joelinton. Lá vai ele. Gault. Cristiano Ronaldo. Puxa para a perna direita. Ah, por que está muito forte esse chute? Um a um. Infelizmente, tomamos um gol e acabamos com um resultado meio ruim. Jogo de volta. Precisamos aí vencer. Empate. Vai para os pênaltis. Eu quero vencer. Juventus já vindo aqui no início da partida. Nosso time está com a marcação encaixadinha. Quase roubou. Quase roubou. Corre. Que esse é rápido. Tem o Tomori marcando. Rapaziada, tomamos um pênalti. Eu não consigo botar o Cristiano Ronaldo para bater. Bugou. Eu vou ter que bater com o Isaac mesmo. Eu nem bati o pênalti. Não, FIFA. Que mentira. Que mentira. Contra tudo e contra todos. Lá vai. Cristiano. Pegou. Ih, que bola. Que lançamento é impedido, não? Vlahovic. Vai, Poupa. Vai, Poupa. Canteio. Almiron. Boa. Ah. Mais um pênalti. E agora é Cristiano Ronaldo que vai bater. Vamos lá. Contra tudo e contra todos. Faz o si. Faz o si. Faz o si. Faz o si. Tá bom. Sem si. Adeus, Juventus. Vencemos. Estamos na semifinal. E chegamos na semifinal. Vamos pegar o PSG. Do outro lado tem Milan-Liverkusen. É uma chavezinha interessante, hein? Se Liverkusen conseguir passar para a final e a gente, vai dar bom para a gente. Pode dar bom para a gente. Mas, não sei se vocês lembram. CR7 marcou um gol de pênalti. Vamos trazer mais uma contratação. Girando a roleta. Vamos ver o que a roleta vai aprontar para a gente. Espero que não seja zagueiro nem lateral direito, que eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais. E vai ser um jogador da Alemanha. Quer ver que vai me trazer agora um atacante da Alemanha? Porque eu não consigo lembrar agora um atacante tipo brabo da Alemanha, mano. Não, meio campo central, cara. Tudo bem que eu acho que a gente tem nomes interessantes aqui. Mas eu não aguento mais meio campo central, volante. Pô. Bom, vamos buscar então o melhor meio campo central, volante, alemão da atualidade. Kimmich, ele mesmo. E olha só a reformulação que o Cristiano Ronaldo tá fazendo até o momento nesse elenco do Newcastle. Ele trouxe Condé, Tomori, Militão, Casemiro e Kimmich. A notícia boa é que o primeiro jogo é na França. Então já estamos lá no estádio do PSG pra cometer um crime. Contra-ataque dele. Esse é o perigo de velocidade. Mbappé. Fala dele. Tartaruga Ninja. Essa é a hora que a gente tem que fazer o golzinho. Ah, aqui. Mano, por que não passou no Cristiano Ronaldo, velho? Maxman. Pegou. Valeu, 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 valeu. O homem é brabo. Ele decide. Ele veio pra trazer a orelhuda. E ele faz um gol importantíssimo. O homem respira a Champions. Cristiano Ronaldo. Fala bem baixinho. Se a R7 fez gol, o Roletinha vai trazer um jogador brabo. Vamos lá. O PSG não esperava por isso. Tá? Então a gente vai pegar um jogador da Espanha. Espanha. Hum. Eu já tô pensando aqui nos nomes e não me vem muita coisa interessante. Quer ver que agora vai vir atacante? Quem são atacantes brabo da Espanha? Tem. Tipo um cara brabo, diferenciado. Ó. Tô falando ponta direita da Espanha, mano. Quem será que a gente vai trazer aqui? O ponta mais interessante que eu achei da Espanha foi o Marcos Asensio. Marco Asensio, tá? Curiosamente já jogou com o CR7 e tem até uma ligação, né? Cristiano. Pô, tô precisando de ponta direita imediatamente. Vem pra cá, Asensio. Você já me conhece. Eu já conheço você. Vem pro time. Apesar de não ser um jogador que eu tava esperando, ainda assim é melhor que a gente tem. Tem mais qualidade no passe, cruzamento, enfim. E vai ser titular. Esse é o jogo chave. Primeiro, a gente pode chegar na final da Champions League. Segundo, é o último jogo que o Cristiano Aldo pode tentar contratar um jogador pro Newcastle ou mais de um, se ele fizer mais de um gol. Ou então ele ter upgrade nas suas habilidades. Então vamos ver o que acontece. Como eu disse, é um jogo chave. Um jogo importante. 14 minutos a gente não ataque. Gol bola, hein? Não é pedido não, hein? Solta o pé. Nossa Senhora! Que isso, Cristiano Ronaldo. Que golaço, mano. Que golaço. E tem mais. E o Keston. Vamos no Guimarães. A Asensio fazendo a estreia dele. Boa, trouxe bem. Tocou. Cris, 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 Cris. Demorou. Demorou. Um trozamento de tempos do Real Madrid. Asensio. Pro Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu, o que foi isso? Meu Deus do céu, o que foi isso? Meu Deus do céu, o que foi isso? Cristiano Ronaldo, você é um absurdo. Você é um monstro. A torcida do Newcastle vai à loucura. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Mbappé. Tocou. Vai pro drible. Fechou a zaga. Boa, Casemiro. Ok, temos mais uma chance. Já pensou, gente? Já pensou? Já pensou? Perigoso. PSG é vindo. Driblou. Kimmich tá aqui na marcação. Bola passou. A Inglaterra não poupa. PSG tenta de tudo nesse final de jogo, hein? Não podemos dar mole. Tira daí. Tira daí. E com dois gols do homem, estamos na grande final da Champions League. Primeiro, um golaço. Indiscutível. Uma paulada seca. De muito longe. Num passo ali do Max Man. Olha como ele ajeita e solta o pé. Sem chance nenhuma pro goleiro. Coisa linda. Vamos apreciar esse momento, ó. E aquele gol pra cravar a classificação pra final. Ascensio 6x7. O gol mais bonito do vídeo. E dificilmente vai ter outro pra bater esse. Olha como ele voa. Olha como ele faz a bicicleta perfeita. O cara que foi comprado pelo Newcastle pra fazer isso. A diferença na Champions. E olha só quem a gente vai pegar na final. Leverkusen. Então, Newcastle e Leverkusen vão fazer a grande final. Mas graças a Cristiano Ronaldo, a gente vai poder contratar dois jogadores pra reforçar o nosso time ainda mais. E a roletinha já tá girando pra nacionalidade. Vamos ver onde ela vai parar agora. Vai parar na Bélgica, na Itália, na Itália, na Itália. Beleza. Parou na Itália. Confirmou. E agora, vamos ver a posição. Tem o campo defensivo, volante. Zagueiro de novo não, gente. Vamos fazer uma tática só com zagueiro. O primeiro jogador escolhido foi Bastoni, zagueiro italiano. Olha só, a gente tem um grande problema aqui. Porque a gente tem zagueiros excelentes, tá? Só que o nosso lateral esquerdo não vai estar disponível para jogar a grande final. Então a minha ideia é, talvez, jogar um desses zagueiros na lateral esquerda ou não. Ainda vou pensar o que eu vou fazer. E a última girada dessa roleta hoje, nesse vídeo. E, cara, a gente não teve tanta sorte. A gente conseguiu bons jogadores. Mas a gente não conseguiu, tipo, um Messi, um Neymar, alguma coisa do tipo. E agora, cara? País de Gális. Meu Deus. Pior que nem o Bale tem. Porque o Bale já se aposentou. Aqui foi pra trolar. E vai vir atacante. Não. Não. Agora vai vir atacante, cara. Ponto esquerdo. Ponto esquerdo. O jogador contratado aqui do País de Gális foi Lawrence. Ok? O Sr. Lawrence tem só 73 de over. Mas eu não... Eu tinha que contratar. Tá? Eu tinha que fazer isso. Não tinha como fugir. E ele vai entrar no banco no lugar do nosso grande Willow. Nós temos um problema gigantesco na lateral esquerda. Como eu falei pra vocês, o Burnley não vai jogar ali. Eu vou botar o Target. Que ele é aqui, realmente, o nosso lateral esquerdo, né? De ofício. E estamos na sonhada final da Champions. Vamos dar uma olhadinha aqui na jornada do Baile de Vercuse. No grupo B, eles ficaram em primeiro. Junto com o Porto, acabaram passando de fase. Nas oitavas de finais, eles tiraram o Manchester City nos pênaltis. Nas quartas de finais, o Leverkusen tirou a Internacional também nos pênaltis. Na semifinal, ela tira o Milan, 3x2 no agregado. E ela chega na grande final. E agora, olhando um pouquinho na artilharia, o Leverkusen não tem nenhum jogador aqui disputando. Porém, o Cristiano Ronaldo, cara da série, tá aqui com oito gols. Ele precisa de dois golzinhos pra ser o artilheiro da competição junto com o Mbappé. Na assistência, temos Griezmann e Brahim. Mas eles já foram embora. O momento mais importante de todos. O Cristiano Ronaldo foi contratado pra fazer isso. Ele conseguiu trazer o Newcastle pra uma final de Champions League. E a gente tem uma chance de ouro. Porque o nosso adversário, não querendo menosprezar eles, mas não é um elenco tão forte assim. Nosso time se reforçou bem. Mas vamos ver o que vai acontecer agora. E a bola está rolando pra grande final. Vamos embora. Eita, olha o que deu de ruim já aqui. Não! Nossa! Olha o Cris. Já deixa o primeiro pra trás. Lá vem ele. Cristiano. Tem a chance. Tem a chance. Tem a chance! Pra fazer o primeiro aos 13. O contra-ataque tá perigoso. Maximan. Entrou muito bem no time. Já solta pra ele. Cris. 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 Cris! Não! O time tá bem encaixadinho. Tá jogando bem. A sense foi mais um reforço que chegou. E já foi muito importante. Puxa. Kimmich. Ai, dividiu com o goleiro. Traz pra esquerda. Pegou o goleiro. Ele tá arisco, mano. Tá afim de fazer gol com o Cristiano Ronaldo. Ele já vai procurar a bola. Tenta a cabeçada. Rapaz do céu. Eles não conseguem jogar, mano. Faz um toque errado mesmo. Mas o Liga Vercusa não consegue jogar. A gente tem que aproveitar. Cristiano. Opa! Deu uma entortada bonita. Lá vai o pai. Não! Maxman. Não deu. Casemiro. Perdeu. Pressão do... E o Kesto. Linda jogada. Uh! Bora! Dois. Mais um do homem. Mais um do homem. Cuidado. Cuidado. É uma entortada. Tem muita marcação em cima. Militão. Fechou. A zaga tá linda, né? Foi uma coisa que o Cristiano Ronaldo reforçou bem. Foi essa zaga e dá-lhe contra-ataque. Ascensio. Lindo. Mas... Domine vai. Domine vai. Pega lá. Pega lá, meu goleiro. 3x0. Ré-trick na grande final. Dá pra fazer mais um. Maxman. Pode fechar o caixão pra eles. Adeus. 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 Quatro. Olha o Cris já partindo. Tem chance de mais um. Ele dribla o goleiro. Adiantou demais. Adiantou demais. Acabou. Acabou, senhoras e senhores. Cristiano Ronaldo consegue completar o seu desafio. O homem trouxe uma Champions League pro Newcastle. Depois de 20 anos longe da Champions, o Newcastle participa novamente. E ainda de quebra, leva a orelhuda pra casa. Que jornada, amigos. Newcastle campeão. E outra. O Cristiano Ronaldo terminou artilheiro da Champions League com 11 gols. Deu tudo certo. Ele contratou vários jogadores. Não foram jogadores que eu queria. Mas a roleta também teve um trabalho aí zicando a gente. Essa é a verdade. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até o próximo vídeo.